Hoje o nosso decore vai mostrar como é possível a releitura de estilos. Como assim? Você vai ver peças com um estilo totalmente clássico, mas numa leitura completamente moderna. Como mesclar essas duas coisas em uma única peça? É com a designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações, que a gente vai entender. Maibi, você traz peças hoje que tem um quê de clássico e um quê de moderno? É isso mesmo, Nelinha. Na verdade, é o estilo neoclássico. E essas peças falam por si só nesse estilo. São peças que têm detalhes muito curvos, curvilíneos. São peças robustas. Então, essa mesa, que serve tanto para uma mesa de jantar, para uma mesa de reuniões, ou então até mesmo para uma mesa do hall de entrada, olha o pé dela, olha a base dela. É uma base robusta, uma base torneada, numa laca alto brilho preta, com detalhes dourados. Então, a gente tem o torneado, o curvo, o dourado e o brilho, que remete ao neoclássico. E aí, para dar uma quebrada desse milho, colocamos um tampo de madeira, que também daria para colocarmos um tampo preto ou de outras cores. Como móvel de apoio, Lelinha, atrás, nós colocamos uma cômoda Bombê, que originalmente ela é de um estilo mais clássico, mais rococó. Também tem toda a questão das curvaturas, conversando com a base da mesa. Também colocamos numa laca preta, alto brilho, com detalhes em fios de ouro, também entalhada. E, Lelinha, o destaque vai para esses puxadores maravilhosos dourados. E também temos outras opções de puxadores para personalizar, conforme vocês preferirem. E o tampo desta cômoda Bombê, gente, também é na madeira. Para conversar com o tampo da madeira da mesa, Lelinha. A gente nota que realmente fica um ambiente super sofisticado. Achei muito bacana a ideia de trazer a mesa sem as cadeiras, porque, na verdade, você ali pode compor qualquer estilo. Você pode ir tanto para um estilo super clássico, neutro, até usar uma cor. Exatamente, Lelinha. Então, podemos colocar tanto cadeiras ou poltronas mais robustas, lisas, estampadas, com cores, até poltronas ou cadeirinhas mais baixinhas, enfim. Aí vai depender muito do contexto do ambiente. E essa cômoda Bombê, ela pode ser utilizada, Lelinha, como móvel de apoio, num hall de entrada, num dormitório, numa sala de jantar, enfim. Aí são múltiplas as possibilidades. E além dessas duas peças, logo ao lado, tem essa poltrona chiquérrima, super charmosa, também entalhada, também com a estrutura em madeira maciça, porém com a pintura no laqueamento preto. Ela também está revestida num corino preto, alto brilho. E o detalhe para as tachinhas, que deixou essa peça super charmosa e sofisticada, Lelinha. São peças lindas, a gente, você usou um termo muito bacana e acho que muito próprio, que é o termo robusto, né? As peças são robustas, elas têm personalidade. Exato. A característica desse estilo é a imponência, né? São peças robustas, são peças imponentes e peças que falam por si só. E tudo isso que a gente mostrou, conseguimos personalizar, então, em outros tamanhos, outras medidas, outras cores de laca ou de madeira também. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês virem se apaixonar por tudo isso, pessoalmente, aqui na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A CIDADE NO BRASIL